Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre aquele embrólio chato que ainda está rolando, mas que pode ter um fim muito em breve, em relação à compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Para você que não está ligado, embora eu ache muito difícil, cerca de um ano, a Microsoft, após surpreender o mundo inteiro comprando a Bethesda, que é uma das gigantes, a Zenimax, que é uma das gigantes de desenvolvimento e distribuição de jogos, mostrou o intuito de comprar também a Activision Blizzard, que seria, no caso, a maior compra da história do mundo dos jogos. Isso deixou a Sony muito preocupada por conta do Call of Duty. A Microsoft, após comprar a Bethesda, anunciou que alguns jogos seriam exclusivos do Xbox, como é o caso do Starfield e também o próximo Elder Scrolls. E isso preocupou a Sony, porque o Call of Duty, por incrível que pareça, é um dos jogos mais rentáveis ainda na plataforma do PC. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu fiz um vídeo anterior, onde eu disse que estava torcendo para a Microsoft. Torço para que a Microsoft compre logo a Activision Blizzard, porque vão ser menos pessoas, menos pessoas vão ter que pagar um caminhão de dinheiro, 350 reais, 400 reais, para poder jogar Call of Duty, que é um jogo terrível, que já morreu há muito tempo. Só esqueceram de enterrar. O último jogo minimamente decente foi o Call of Duty 2019, Modern Warfare. Teve 2022 aí que eu ainda não joguei muito, mas não achei que tem a mesma qualidade do 2019, que é o mesmo Call of Duty de sempre. Só que em 2019 eles decidiram fazer o jogo com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, porque estava precisando. Em todos os anos tem aquele multiplayer terrível, que a galera gasta ali muita grana, e isso traz muito dinheiro, tanto para o PlayStation, quanto para a Activision, também trazia para a Microsoft. Só que agora a Microsoft tem a intenção de aumentar ainda mais o seu portfólio no Game Pass. Bom, eu procurei algumas pessoas falando sobre esse assunto, mas é incrível como as pessoas não dão opinião. As pessoas simplesmente leem a notícia que está acontecendo ali e o que, porra, faz de caralho. A notícia eu já sei, cara. Porra, eu quero ver a tua opinião, filha da puta. Fico falando de videogame meio dia inteiro e não dá a porra da opinião. Então, aqui eu vou dar a minha opinião. Muito embora eu acabe perdendo inscrito, perdendo... Perdendo, só perdendo, né? Quando você dá a sua opinião, você sempre perde. Mas eu acho interessante dar a minha opinião. Bom, a Microsoft acabou perdendo a geração passada, do Xbox One, onde foi, talvez, a geração mais importante de um período de transição, onde existiam jogos de mídia física, onde muita gente comprava jogo de mídia física, mas as pessoas começaram a comprar os jogos de mídia digital e fazer a sua biblioteca, montar a sua biblioteca. E isso é complicado, porque, no caso do lance dos videogames, de uma empresa que fabrica videogames, porque, numa próxima geração, dificilmente alguém que já tem uma biblioteca muito grande num Nintendo ou num Playstation, vai querer mudar de plataforma e perder toda essa biblioteca. É claro que o cara pode ficar com o videogame antigo e manter ali a compatibilidade. Se eu quiser jogar os jogos antigos, eu tenho esse aqui. E se eu quiser jogar os jogos novos, por exemplo, eu posso comprar um Xbox, que eu tenho ali todo o catálogo. Então, a Microsoft, ela parece que, hoje em dia, ela não está se importando tanto em fazer grandes jogos. ela quer dar ao público, ela quer tropicalizar o Xbox, ela quer dar ao público um catálogo gigantesco, mesmo que a qualidade não seja a melhor possível. E ela está fazendo exatamente isso, e, de alguma forma, isso vem dando certo, porque você tem um catálogo gigante no Game Pass, eu acho o Game Pass ainda, embora algumas pessoas digam que o serviço da Sony está melhor, eu acho que o Game Pass ainda é melhor, porque tem mais jogos. Eu não olho nenhum dos dois, eu pago o Game Pass ali, o último jogo que eu zerei. Aliás, os únicos jogos que eu zerei. Foram os dois, o Plague Tale, o Plague Tale para mim sensacional, o Plague Tale segundo requiem incrível, um dos melhores jogos que eu joguei. E o Wari 2, zerei com a minha esposa, e o primeiro Wari, o meu era da Steam, né? Então, eu acho que o catálogo do Xbox ainda é melhor, porém, muitas pessoas acham que, e esse é o meu caso também, que o Xbox carece de jogos grandes, como são os jogos do PlayStation. O PlayStation talvez não tenha tantos jogos assim, no ano ele sai dois, três, quatro jogos exclusivos, grandes no PlayStation, mas que são os jogos que você vai jogar, e você vai, pô, aquele jogo ali vai te marcar, de alguma forma, que seja de ódio, de você gastar 400 reais, e ver que o jogo é muito parecido com o anterior. Mas, são jogos grandes. São jogos que você percebe que tem, uma qualidade muito superior, aos jogos do Xbox. Quanto uma empresa aposta, aposta em quantidade, a outra aposta em qualidade. E como é que a Microsoft poderia apostar em quantidade, sendo que ela, não está desenvolvendo tantos jogos assim, né? Promete, 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 a gente tem três anos, do lançamento do Xbox, e o Xbox não tem jogo novo. Bom, vou botar um ponto, não tem jogo novo grande, melhor. É comprando, é, empresas que já são, gigantescas no mercado, que tem um catálogo já muito grande. Como é o caso da Activision, como é o caso, da Bethesda, como é o caso da Blizzard, que vem junto, ainda vem junto a, se eu não me engano, a King, né? Uma empresa que é dona do Candy Crush. Então, a Microsoft ganha, muito dinheiro, ela vai fazer com que os jogos no Playstation, as pessoas tenham que pagar, né, caro, por esses jogos da Activision, enquanto vai ter tudo ali de graça, no, de graça, entre aspas, no Xbox, e isso possa fazer as pessoas pensar, porra, eu posso ter até um Playstation, ok, né, eu compro um Playstation, mas eu assino o Xbox Game Pass. Pra quê? Pra jogar um Call of Duty, na nuvem? Não sei se ainda fica bom, mas eu posso comprar um Xbox Series S, né, e jogar, ali, pagar um pouco mais barato, tô pagando o serviço da Microsoft, que pra Microsoft é muito mais importante que você ter o próprio console, né, já tá muito claro isso, e assim, a Microsoft vai ganhando uma fatia de mercado muito grande, porque existem muitas pessoas que são mono-jogo, a gente sabe disso, né, o cara compra ali um Call of Duty, o cara compra um FIFA, e é pra isso que o cara tem o videogame, Call of Duty, FIFA. Então, se a Microsoft conseguir trazer, né, por um preço muito mais em conta esse público, ela vai ganhar uma fatia considerável do mercado, mesmo que as pessoas não abram mão do Playstation, né, o cara tem um Playstation ali pra poder jogar os exclusivos incríveis, e o cara tem um Xbox, pode ter um Xbox, ou mesmo um PC, né, pra jogar os jogos da da empresa. agora, eu no último vídeo que eu fiz sobre isso, eu falei que isso seria uma boa, porque faria a Sony se mexer, né, e embora a Sony tenha arrumado um, tenha assinado um acordo, né, a Sony, eu acho que a Nintendo, assinar um acordo pra evitar práticas anticompetitivas, e manter o Call of Duty por pelo menos 10 anos na plataforma do Playstation, isso talvez não saia muito bem como eu imaginei, porque 10 anos é basicamente o desenvolvimento de dois jogos grandes, é basicamente esse tempo. Então a Sony teria, caso quisesse fazer um grande jogo de campanha, que tivesse um multiplayer, que fosse tirar os jogadores do Fortnite, do Fall Guys, do Call of Duty, do FIFA, o que eu acho muito difícil, né, fizesse uma campanha maneira, como outrora foi o, o, o Call of Duty, como outrora teve no Battlefield, né, até aquele jogo da Sony também, que eu nunca joguei, né, que a galera fala que é muito bom, que é o, é o, esqueci o nome, o jogo de primeira pessoa ali da Sony, que me parece até Killzone, me parece até bem feitinho. Esse é o tempo de desenvolvimento de basicamente dois jogos, né, que não poderiam dar errado, só que é o tempo de desenvolvimento de 10 Call of Duty, né, no mínimo, 10 Call of Duty, iguais, e ali, que gerariam muita grana. Então, em 10 anos, a Sony vai ter que trabalhar muito, e a gente já vê notícias de que a Sony estaria, é, disposta, prepara, gastar, uma quantia considerável para fazer um jogo de campanha com multiplayer que poderia bater de frente com Call of Duty? Não. Para trazer jogos de serviço. E isso preocupa muito porque a Microsoft está esmagando a Sony, porque a Microsoft tem muito dinheiro, a Sony, ela vai ficar dando cabeçada na parede, a Nintendo não está nem aí, filho, a Nintendo lança um Mario escroto no celular e ganha dinheiro para caralho, as pessoas compram ali, compram o Zelda rodando em 15, 40p, foda-se, né, então a Nintendo está ali se aproveitando dos fãs, a Sony parece que meio sem saber o que fazer, e a Microsoft está preocupada apenas com a grana que vai entrar, engordando o portfólio dela e trazendo cada vez mais pessoas para a sua plataforma por conta do custo-benefício que isso vai trazer. Agora, eu acho um desperdício muito grande isso falando de quem gosta de videogame realmente, né, porque se a Microsoft tivesse interessada em fazer grandes jogos, ela já estaria fazendo, porque dinheiro não falta. Então, me parece que o único interesse da Microsoft é de uma forma ou de outra dar uma porradinha ali na Sony, né, que a Sony, na minha opinião, não vai acordar para o lado que a gente quer que ela acorde e meter dinheiro no bolso, né, dinheiro no bolso, filho, é o que importa, é Candy Crush, é Call of Duty, o pessoal, todo mundo na plataforma ali pagando mensalmente, né, ganhando na quantidade. E... se fosse, né, pô, vamos trazer aqui a Activision e a gente vai fazer, pô, coisas incríveis com a Activision. pô, o Call of Duty ele vai dar um salto de qualidade que vocês vão ficar doidos, né, e vai ser só no Xbox. Né, daqui, ó, a gente vai manter, e isso eu acho importante, poderia ser assim, a gente vai manter o Call of Duty porque eu acho que você pegar franquias que sempre foram multiplataforma e você tirar isso, por exemplo, do Playstation ou da Nintendo, eu acho complicado, eu acho isso muito zoado. Se um jogo nasce exclusivo, ok, né, o Horizon Forbidden West você vai jogar no Playstation, né, o Gears of War você vai jogar no, 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 no Xbox. Agora, se a Sony, por exemplo, compra o estúdio que fez God of War, God of War não, é, se a Sony compra o estúdio que fez Gears of War, vamos supor que não tenha sido lá a Microsoft Studio, compra um estúdio lá que fez essa porra, que era um jogo da Microsoft, né, a Microsoft, sei lá, de um jeito, uma situação hipotética, e bota o jogo exclusivo no Playstation, fica estranho, né, fica estranho, mas, é, isso é, parece que é, que é, por exemplo, é o que vai acontecer com Elder Scrolls, né, que sempre foi um jogo multiplataforma, então, é, se ela mantivesse tudo que existe hoje multiplataforma, nas duas, e falasse assim, galera, para vocês aqui que tem o Xbox, a gente vai lançar, porra, esses jogos aqui incríveis, porque o que a Activision tem hoje em dia? Tem o, o Call of Duty, a porrada de Call of Duty igual, todos igualmente ruins, e o Crash, tem muita coisa boa que se pode fazer com Crash, mas, a Microsoft vai fazer, né, eu sempre dou a ideia que, porra, a Microsoft poderia fazer com Crash, a Activision no caso, fazer um jogo tipo o Mario, né, mudar um pouco Crash, o Mario 3D é sensacional, a Ubisoft poderia fazer também, não fazem, todas as empresas estão fazendo o que? Tentando emplacar uma porra de um jogo multiplayer retardadizante, né, que faça o cérebro das pessoas derreterem, todas as empresas estão tentando isso, e a forma que a Microsoft está levando, né, a situação atual da indústria, ela está esmagando a Sony ali, porque a Sony tem que fazer isso também, porque a Sony vai precisar de grana, então, essa aquisição, eu acredito que possa ser algo que não vai trazer bons frutos aí para o videogame em geral, né, para o mundo do videogame em geral, porque se tivesse planos na porra, o Warcraft agora, a Blizzard só estava fazendo merda com o Warcraft, cara, a gente vai pegar a equipe que fez ali o Age of Empires e vai botar para desenvolver um novo Warcraft, um novo Starcraft que foi esquecido, né, Diablo Endgame, é o caralho, vai ser um Diablo com história, é o caralho, se você quiser combar no Diablo, vai ter coisas diferentes, não acredito que vai ser isso, né, não acredito que vai ser isso, a Microsoft comprou grandes estúdios, vem prometendo para caralho, tudo bem lá que os caras tiveram problema na guerra, o caralho, mas o Senua Sacrifice não aparece, né, os caras estão escondendo o jogo de todas as formas, daqui a pouco essa porra vai ser cancelada, aí, em três anos de lançamento do Xbox Series X, que para mim, talvez seja um dos piores lançamentos da história dos videogames, videogame, que ele é mais forte que o Playstation, quando os jogos são multi-plataforma, ele sai rodando pior do que os jogos no Playstation, ele não tem jogos novos, você comprou o console para jogar os jogos antigos em alta resolução, lançou ali o Forza meu pintinho amarelinho, lançou o Halo Infinite, que é uma das piores desgraças que eu já joguei em toda a minha vida, e eu não estou forçando, cara, é horrível, é um abuso, principalmente com os fãs da franquia, mas a galera não gosta, ou finge que gosta, acredito que finge que gosta, então a Microsoft vem decepcionando, a Microsoft comprou a Obsidian, que fez o Baldur's Gate, Pilares of Eternity, Icewind Dale, Sword Costa Legend, estava dentro de todos esses jogos, todos esses jogos, vieram lá do início da Obsidian, com a BioWare, com a Black Isle, comprou, a gente pensou assim, porra, vai fazer uma parada foda, vai vir aí a continuação do Pilares of Eternity, que sempre foi um RPG isométrico, incrível, os caras fizeram o Avaled, que é uma porra de um jogo em primeira pessoa, mais um, né, que esse box estava faltando, né, estava faltando, olha o sucesso que o Baldur's Gate está fazendo agora na Steam, como o jogo mais vendido da Steam, e é um RPG de nicho, e está horrível, aquelas animações horríveis, né, a Obsidian tem muito mais condições de fazer um jogo muito melhor do que o Baldur's Gate 3 está sendo agora, do que a Larian Studios, na minha opinião, né, aí a Microsoft faz o cara soltar a Penitente, né, não, fala que é um sonho do diretor aí dessa porra, o jogo deve ser incrível, e eu, pô, não estou entendendo a genialidade distorcida, aí vem o Avalid, que quando apareceu a gameplay era um horror, o Starfield, porra, Starfield me parece um jogo muito focado para a galera de PC, né, porque eu não sei se a galera do Xbox, pelo menos a galera que eu vejo aí, tem arrumação intra-comossomial para poder jogar o Starfield, né, acredito que vai ser um jogo muito complexo, os caras, porra, não conseguem nem prestar atenção num texto, né, quando o jogo tem uma cutscene no Cascarapula cutscene, então, cara, é, eu não sei se pode sair algo de bom, falando de um modo geral, pra, pra galera que gosta de videogame de verdade, porque pra galera do Xbox, beleza, a gente vai ter um Call of Duty aqui de graça, um Crash de graça, um Diablo de graça, beleza, jogo de graça, jogo que daqui a pouco está em promoção, você podia comprar por 50, 60 reais, tudo bem que Call of Duty é caro pra caralho, mas é só a merda do Call of Duty, né, é só a porra do Call of Duty, né, se a Microsoft estivesse falando, não galera, fica calmo, vai ser só Call of Duty, não meu filho, vai ter coisa pra caralho e vocês vão ficar doido, né, se a Microsoft estivesse investindo e isso, eu falo como um cara que gosta de videogame, né, e quero ver novidades tanto no Playstation, como no Xbox, como na Nintendo, se ela tivesse comprado a empresa que fez o Plague Tale, o Plague Tale acabou, praticamente, né, a não ser que os caras façam alguma porra ali pra poder esticar a história, mas o Plague Tale acabou, é uma empresa incrível, incrível, imagina a Microsoft pega e faz aquilo que está faltando no Xbox, caralho, um jogo de história, ah, mas os caras do Xbox não gostam de história, não sabem ler, caralho, olha, eu acho que precisa, cara, pô, eu estava jogando Final Fantasy XVI, mesmo o jogo com inúmeros defeitos, pô, quando eu estava no final aqui na live, eu falei, galera, eu vou sentir falta desse jogo aqui, porque todos os personagens do Final Fantasy, isso vem se tornando escasso também na Sony, todos os personagens do Final Fantasy XVI são maneiríssimos, né, depois de muito tempo eu me senti jogando um Final Fantasy, o jogo tem diversos problemas, tem até uma porrada de problema, mas é um jogo que te marca, o que que te marca no Xbox? Personagem genérico? Personagem em primeira pessoa? Caralho, o que que a Microsoft está fazendo com o Xbox? Você que tem o Xbox, você está realmente satisfeito? eu tenho um monte de jogo aqui e eu jogo aqui, quando eu tiver um tempinho para combar, eu combo, mas é só para passar tempo, parece que é, tipo assim, não é, não é o estado da arte do videogame, né, as caras não querem criar arte, as caras querem criar joguinho, joguinho ali para você passar o tempo, e é isso que a Microsoft está criando, né, infelizmente, então se a Microsoft estivesse trabalhando com estúdios menores e promissores, eu acho que seria muito mais bacana do que comprar grandes medalhões aí do mercado para poder esmagar a concorrência. A galera do Xbox fica aí fazendo um live, quem a Microsoft deve comprar agora? Konami? Capcom? Quem seria melhor que a Microsoft comprasse? Square? Caralho, compra logo a Sony, pô, eu boto o jogo no Game Pass, aí ninguém precisa pagar mais 400 reais no jogo da da Sony, então, caralho, né, o cara quer tudo de graça ali, tudo no Game Pass, ok, se os jogos fossem ficar de graça no Game Pass ali e tivesse uma qualidade sensacional, mas não é isso que a gente está vendo, né, não é isso que a gente está vendo, vai ter ali o Call of Duty, teve ali o, o que a Bethesda fez, tudo bem, vai vir esse Starfield, né, mas entregou aquelas porra lá em primeira pessoa, sempre aquelas merda em primeira pessoa, e a galera gostou daquela porra, com boa ali, o caralho, largou de mão, sei lá, cara, olha, é, parece, parece aquela disputa do, aquele capítulo do Chaves, né, que o Chaves está vendendo suco de groselha que parece de limão, tem gosto de tamarindo, aí ele, a Chiquinha vem comprar, vem o Kiko com aquela, com aquela barraquinha toda bonitona, né, o Chaves lá com os, com os, com os baldezinhos dele, com a água da chuva, aí vai assim, o meu suco é 10, aí o Kiko, o meu suco é, eu vendo por 8, aí a Chiquinha, pô, vou no de 8, aí o Chaves, eu vendo por 6, aí o Kiko, eu vendo por 4, o Chaves, eu vendo por 2, aí o Chiquinha, eu dou de graça, o Kiko, eu dou de graça, aí o Chiquinha vai lá e come de graça, e o Kiko fica, vai aqui, todo mundo aqui na minha plataforma, e o cara está vendendo a porra de graça, né, a Microsoft tem dinheiro infinito, e ela está usando isso para poder, é, massacrar a Sony. agora, mais uma coisa que eu acho muito importante de dizer aqui no canal, pelo menos para o meu público, né, agora, aqui, cara, é completamente diferente do que você vai ver em todos os outros canais, eu venho dizendo sempre, sempre aqui, galera, preste atenção no mercado, invista a porra do seu dinheiro, o filho da puta fica vendo notícia, todos os dias, flow games, os canais de Xbox, live lá do Duff Comunista, o cara sabe tudo que vai acontecer, sabe quanto o Playstation vai perder de receita, leu os documentos lá que vazaram da Sony, o caralho, o cara sabe tudo que está acontecendo no mercado, confia na Microsoft, acha que a Microsoft é um player ali que vai se destacar ainda mais do que vem se destacando, e o cara não investe na Microsoft, o cara não investe na porra da Microsoft, a Microsoft, desde que lançou o Xbox Series X, as ações, sei lá, subiram o que, 50%, 150%, né, se você botar de dois anos para cá, foram mais de 200%, que a Microsoft subiu, continua subindo, por causa do Series X, óbvio que não, por causa do Game Pass, óbvio que não, por conta do trabalho da Microsoft, paralelo, nuvem, inteligência artificial, tudo que a Microsoft, todos os serviços que a Microsoft disponibiliza hoje no mercado, a Microsoft vem crescendo para caralho, a Microsoft hoje vale mais de um trilhão, igual a Apple, né, tem outras empresas entrando no mercado, também, beirando ali, né, um boom, como é o caso da NVIDIA, eu não estou recomendando ninguém que compre a ação dessas empresas, mas se você gosta da empresa, se você confia na empresa, se você acredita no trabalho dela, se você sabe tudo o que está acontecendo, se você fica perdendo o tempo o dia inteiro vendo esses caras falar besteira, por que que você não perde tempo analisando a empresa e investindo na empresa, comprando a ação da empresa, já que você acredita tanto, eu não faço essa porra, sei mais ou menos o que acontece, tem a ação da Microsoft, tem a ação da Apple, tem a ação da NVIDIA, eu sempre venho dando essa dica aqui, para de perder tempo com besteira, que todo mundo que está fazendo você perder tempo, está ganhando alguma coisa por trás, todo mundo está ganhando dinheiro, está ganhando patrocínio, está ganhando, todo mundo está ganhando, você é só o idiota que está por dentro de tudo, caralho, ele não pega nada, não está ganhando nada, só está perdendo, vou ganhar o que? o Call of Duty de graça, Call of Duty 4, Call of Duty 3, Call of Duty Guerra do Belbinário, é isso que tu vai ganhar, é isso que tu vai ganhar, mas aqui no meu canal pelo menos eu tento abrir a sua mente, olha só, o que a Microsoft está fazendo com a Sony ali, os caras estão brigando, foda-se, você não tem nada a ver com isso, você tem que focar primeiramente no teu trabalho, e se você gosta disso, procure ganhar algo com isso, porque hoje é possível, hoje é possível, então não seja um bobalhão, é isso aí galera, eu vou ficar por aqui, eu quero que vocês deixem os comentários aí, o que vocês acham dessa compra, se vocês concordam comigo, acessem aí o nosso site rbstory.net, entra no nosso grupo de promoções do Telegram, que é muito importante, todas as promoções saem primeiro lá, e não esquece de dar uma olhada lá no Express, cara, que pode ser aí os últimos dias que você tem para comprar esta porra desses hardas chinês lá, sem a taxinha do amor, beleza? Tamo junto a nós, um grande abraço e até a próxima, fui!